Pique, desce, desce, desce no pique, desce mulher, desce no pique, desce no pique, desce no pique Ela senta gostoso, pô, tá vindo o peito, vai pepe, desce no pique, desce no pique Descaralho, cachorro, tá bom, John Money Conta nos parcos criado na norte, não canto funk mas ela se envolve Vi o meu bonde no bolso malorte, quer uma noite pra tentar o golpe Só jogador, tropa tá forte, tá vindo o beat, salve John Money Eu demoboy, ela me lambe, suck my dick, beat no nome Beat não fala, não fala de amor, bonde dos Pela não pega no gol Chega o pesado, esses bico pousado, não arruma nada, já mudei de flow Taço de moto, só bololô, todos do bonde tão usando ouro Vinda favela, mais um vencedor, vinda favela, mais um vencedor Tô todo de neck, vou cona na las, liga o demoboy Ele tá com as pade, com o putzi, toque noizendo uma fita, shake it do caso, ninguém tá mal chaco Tô todo de neck, vou cona na las, liga o demoboy Ele tá com as pade, com o putzi, toque noizendo uma fita, shake it do caso, ninguém tá mal chaco Ela se molha, se molha de drink, disputa de bitch, elas descem no pique Ela se molha, se molha de drink, disputa de bitch, elas descem no pique Tô tomando bucanas, gostei da vibe, cê é hit, então toma Tô tomando bucanas, gostei da vibe, cê é hit, então toma Ela se molha, se molha de drink, disputa de bitch, ela desce no pique Ela se molha, se molha de drink, disputa de bitch, ela desce no pique Desce no pique, desce no pique, desce no pique Ela senta gostando, botava em um pique, vai beber Desce no pique, desce no pique, desce caralho, desce cachorro Desce o sabor, desce o sabor, desce o sabor Desce no pique, desce o sabor, desce o sabor